Música Estamos de volta e o Globo Comunidade de hoje fala sobre como cuidar do dinheiro público. Nós conhecemos no bloco anterior o trabalho do Observatório Social de Maringá e agora nós vamos ver que não é preciso muito esforço para fazer esse trabalho. A caminhada quase que diária é em direção à Prefeitura de Maringá. Lá dentro, o destino é a sala de licitações. Essa é uma licitação para compra de ferramentas para a Prefeitura. Hoje vai ser no sistema de pregão. Funciona como se fosse um leilão, só que os concorrentes vão dando lances, oferecendo preços cada vez menores. Embora seja um processo mais simples, ainda podem existir irregularidades. Por isso o Observatório acompanha. A tarefa de Daniela é verificar se o que foi exigido em edital está sendo cumprido. Nós acompanhamos toda a sessão para ver se o procedimento está dentro do que é exigido em lei e após isso nós vamos acompanhar também a entrega da mercadoria, a prestação do serviço para ver se aquilo que foi acordado aqui na sala de licitações vai ser cumprido na prática. Se nessas etapas também forem constatadas irregularidades, o Observatório comunica à Prefeitura e pede providências. Alguns processos com falhas já chegaram a ser cancelados ou tiveram que ser revistos. Talvez quem está lá fora, principalmente aquele que está sendo fiscalizado, enxerga a gente como uns... que atrapalha o andamento das coisas, entendeu? Mas não é esse o papel, se você pensar para o criamento, não é isso. O objetivo é outro. O objetivo é outro. Se você seguir a lei, seguir as normas, porque tudo tem normas, não teria problema. Não tem problema. As pessoas aqui do Observatório, quando fazem um relatório de alguma coisa, quando fazem uma contestação, por exemplo, de um certame licitatório de um edital, é fundamentado em lei. A própria administração pública reconhece que o trabalho voluntário é um avanço e traz melhorias para o município. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é uma grande contribuição. O cidadão tem que participar, né? E tudo aquilo que for economizado do cofre público deve ser, sim, revertido em favor da comunidade. E se o cidadão detectar que alguma coisa está errada, ele tem, sim, o direito de participar. Quem participa sente no coração e na consciência os resultados. Quando você vê que o município fez uma economia, deixou de gastar um dinheiro de forma indevida, qual é a sensação? É uma sensação de dever cidadão cumprido. Porque é a ideia de cidadania, de envolvimento, de que cada um de nós, se fizer um pouquinho, há um resultado muito grande. Paulo é policial federal e um dos mais novos voluntários. Recém integrado ao grupo, ele acredita de verdade que é possível aplicar melhor o dinheiro público. Preciso, na minha opinião, a participação da sociedade. Cada vez mais as pessoas se conscientizarem de que a responsabilidade de cada um está fiscalizando esse gasto, está de olho no que é nosso. Perfeição seria um dia a gente ter administradores públicos conscientes da responsabilidade que eles têm em bem empregar o dinheiro público e que realmente em cada atitude pense em fazer com o dinheiro público o que ele faria com o dinheiro dele. Gastar da melhor maneira possível, negociar uma compra da melhor maneira possível, sempre pensando no bem da sociedade e nunca no interesse particular. A gente também tem que ter essa consciência de que aquele dinheiro é nosso dinheiro e muitas vezes falta essa consciência. Ah, porque o SUS, o SUS é gratuito. Não, não é gratuito. Todo mundo está pagando por aquilo. Há uma cultura de que o que é privado pertence a cada um e o que é público não pertence a ninguém. E é essa cultura que a gente precisa superar. Eu acho que esse que é o grande desafio. Na verdade, o que é público é de todos. E é justamente o que vai ser usufruído por todos através das políticas nos diversos segmentos. Pelo menos três aspectos importantes aí nessa questão aí da ação do observatório. Primeiro aspecto legal, segundo aspecto cultural e terceiro aspecto da participação da sociedade. Em relação ao aspecto legal, você tem toda uma normatividade recente do Brasil que estimula não só a publicização das informações pela autoridade pública, como também a fiscalização da sociedade, que é a lei da informação promulgada pelo governo Dilma e regulamentada ano passado por um decreto-lei. Então, isso provocou um salto qualitativo no acesso pelo cidadão a essas informações. É um avanço muito grande. Em relação à questão da cultura, eu acho que a gente reconheceu os avanços. É importante reconhecer os avanços, mas isso não implica negar a existência de problemas, como ela falou muito bem aqui. Existem ainda problemas. E esses problemas são a sociedade brasileira. participam ainda muito pouco. A gente tem uma cultura muito passiva de aceitar as normas emanadas do governo de cima para baixo, passivamente, não questionar o governo, não questionar as autoridades. Não se envolver, né? Exatamente. E a burocracia no Brasil e os políticos no Brasil, apesar de todo esse discurso que eles têm, eles, na verdade, não lidam muito bem com a cobrança. Eles, não se pode confiar muito nos políticos a esse respeito aí, né? E nem nos burocratas, quer dizer, é preciso que a iniciativa venha da sociedade. Agora, eu tenho para mim, eu tenho essa impressão, até uma coisa que a gente estava comentando nos bastidores, a força das redes sociais, das manifestações, como isso acaba canalizando, às vezes, o mesmo pensamento. Várias pessoas que têm o mesmo pensamento descobrem que há um grupo organizado e que pensam da mesma maneira. que em alguns escândalos, quando a gente se depara com algum escândalo envolvendo questão política, desvio de dinheiro público, parece que a população aí sim acorda para aquilo, sendo que se chega a aparecer aquilo muito do dinheiro público, deve estar sendo desviado de outras maneiras, né? Mas parece que a população acorda para aquilo, né? Depois que o problema ocorre, né? Quando, na verdade, deveria haver um comportamento muito mais preventivo para evitar que os desvios de verba ou a malversação de recursos públicos efetivamente ocorra. Há um retorno desse dinheiro para os cofres públicos, não? Existem ferramentas jurídicas que buscam a recomposição dos danos trazidos ao patrimônio público. E nós observamos uma evolução também nesse sentido. Entretanto, o que se observa é que muitas vezes as respostas institucionais a esses problemas são muito tardias. E quando ocorrem, os recursos já foram dissipados de tal forma que o retorno, a recomposição ao erário público é muito insignificante perto do montante do desvio. Ok. Bom, a gente vai para o intervalo. Na sequência, a gente continua conversando sobre essa questão de fiscalização do dinheiro público e o que você pode fazer e como faz bem cuidar daquilo que é nosso. Não sai daí, Globo Comunidade. Volta já. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti